Feliz Natal, pessoal! Fala, galerinha! E aí? Oi, gente linda da internet! E aí, pessoal? Oi, oi, amiguinhos! Oi! Hoje a gente vai brincar da melhor brincadeira natalina que existe! Amigo secreto! E se você quer saber quem tirou quem e quais foram os presentes, já deixa seu like no vídeo e inscreva-se no canal pra comemorar mais um Natal com... Brinque Mais, bebê! Brinque Mais, um mundo de imaginação! E aí, você? Já brincou de amigo secreto? A brincadeira é fácil e divertida, além de combinar super com o Natal. Você pode brincar com a família, com os amigos, com os colegas... Todo mundo pode participar e se divertir. Ó, pra brincar, a gente tem aqui um saquinho com a foto de todos os participantes. Agora, é só mexer bem pra embaralhar tudo. E aí, é só sortear. Quem será que vai ser meu amigo? E aí, é só mexer bem pra mim. Agora que todo mundo já sabe quem sorteou, é hora de escolher o presente do amigo secreto, né? Então a gente se vê logo... Mais! Bom, agora que todo mundo já escolheu os seus presentes, vamos para o momento mais divertido. Nós vamos dar três dicas sobre quem é o nosso amigo secreto antes de entregar os presentes. Vamos ver quem vai acertar primeiro, hein? Eu começo. O meu amigo secreto é muito inteligente. Ah, acho que eu já sei quem é. Tá, peraí. O meu amigo secreto tem um cabelo lindo e gigante. Hum, eu acho que eu já sei quem é também. Terceira dica. O meu amigo secreto ganhou o programa de férias da Brink Mais TV. Ah, é também. É mesmo, fui eu que ganhei o programa de férias da Brink Mais. Muito obrigada pelos elogios, Felipe. O jogo de palavras cruzadas da Brink Mais. Eu amei, Felipe. Obrigada. Agora eu vou poder me desafiar criando um montão de palavras. Bom, agora é minha vez. O meu amigo secreto adora o derruba-pinguim. Pô, aí fica difícil, né? Todo mundo gosta do derruba-pinguim. Verdade. Segunda dica. O meu amigo secreto ama dançar. Aí já ficou bem mais fácil, né? É. Terceira dica. O meu amigo secreto tá bombando demais com um vídeo de dancinha. Ah, é a Mari, não é? Ela tá bombando demais ultimamente? Sim, eu tirei a Mari. Que legal, ela me tirou. Que legal, ela me tirou. É a roda gigante da BrinkBlock. Eu posso montar e desmontar ela a hora que eu quiser. Agora que eu já abri meu presente, eu vou falar as dicas do meu amigo secreto. Primeira dica. Meu amigo secreto já fez novela, série, filme e teatro. Nossa, uma pessoa bem talentosa. Segunda dica. O meu amigo secreto tem um irmão muito a sua pele. Ai, eu acho que eu já sei quem é, hein? Será que você me tirou? Terceira dica. O meu amigo secreto já ganhou o prêmio Jovem Brasileiro. Eu acho que sou eu. Sim, Lorena, é você mesmo. Ai, que legal, Mari. Eu fiquei muito feliz de você ter me tirado. Agora, eu vou abrir o meu presente. Gente, é uma pelúcia que muda de humor. Ai, eu amei. É muito fofinha. E dá pra fazer vários vídeos super legais. Ai, eu amei, Mari. Muito obrigada. De nada, amor. Que bom que você gostou. Bom, pessoal. Agora é a minha vez. A primeira dica é que o meu amigo secreto ama videogames. Ah, mas quem não gosta? É, todo mundo gosta de videogames. Então, vamos pra segunda dica. O meu amigo secreto já fez uma série pra televisão. Ah, será que é o Felipe? E a terceira dica é que o meu amigo secreto, ele já fez uma novela junto comigo. Ah, carinho de anjo. Sou eu? É você mesmo, Gabi. Uou! É o maior blaster. Caraca, nossa, eu adorei. Agora eu vou poder treinar bastante e me atirar o alvo. Valeu. Bom, agora é a minha vez, então, bora lá. Ó, primeira dica. Meu amigo secreto adora Pokémon. Ah, eu adoro Pokémon. Isso é verdade. É, eu também adoro Pokémon. Vamos facilitar um pouquinho. Segunda dica. Meu amigo secreto é ator ou atriz? Essa tá difícil, hein? Eu acho que tá difícil. Tá. Terceira dica. Meu amigo secreto é super fofinho. Ah, eu já sei. É o Enrico. É você mesmo, Enrico. Que legal, ele me tirou. Que legal. Vamos lá abrir. Tchã, 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 tchã. Gente, é um dinossauro muito legal. E ele é bem assustador. Adorei. Obrigado, Gabi. Bom, eu acho que todo mundo já sabe quem é o amigo secreto do Enrico. Mas o legal dessa brincadeira é falar todas as dicas. E aí, Enrico? Qual foi a dica que você pensou? Primeira dica. Ele tem mais de 10 anos. Ah, quem será? Segunda dica. Ele adora fazer pegadinhas escondidas. Ah, eu acho que eu já sei quem é. É, eu também acho que eu sei. Terceira dica. O sobrenome dele combina com a palavra água. O água. Sou eu, não sou, Enrico? Sim, foi você. O que será que é? Ah, não. Olha, gente, é o avião do Batalhão Armado. Eu adorei. Muito obrigada, Enrico. E aí, galerinha. Gostaram do nosso amigo secreto? Eu amei meu presente e amei as dicas. Eu, com certeza, quero participar no ano que vem, hein? Eu adoro essa tradição. E se você não quer perder nenhuma brincadeira, história ou desafio... É só fazer o quê? Se inscrever no canal da Brinque Mais e deixar o seu like no vídeo. Beijo, beijo, beijo e... Até mais! Até mais! Brinque Mais. Um mundo de imaginação.